Eu não consigo mais viver sozinho Como criança preciso de você A vida sem você não tem sentido Porque sozinho eu não consigo viver Eu já tentei e não consegui Viver sozinho quase me acabei Arrependido eu te peço agora Mais uma chance, Deus, eu voltei 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 para ficar Voltei Aqui é o meu lugar Fui enganado pelo mundo lá fora Me conduzindo por uma ilusão Arrependido eu te peço agora Mais uma chance, Deus, me dê perdão Voltei 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 para ficar Voltei Aqui é o meu lugar